Olá! Hoje eu vou falar pra vocês por que é tão importante fazer uma massagem facial bem feita após os 40 anos. Então, não saia daí, porque você vai adorar! Gente, depois dos 40 anos, a gente começa, nós mulheres, começamos algumas um pouquinho mais para frente, quem tem menopausa precoce um pouquinho antes, entramos na menopausa. E com essa alteração de hormônios que nós vamos passar, redução do estrógeno, o que vai acontecer? A gente não vai ter o mesmo tipo de pele, a gente não vai ter a mesma irrigação sanguínea e a gente vai ter um ressecamento da pele. E se a gente vai ter uma irrigação sanguínea que não vai chegar tanto nas camadas mais superficiais da pele, quando a gente faz a massagem, a gente estimula a circulação local. Então, a gente pode aproveitar da massagem, todos os benefícios que já existem na massagem, a gente pode aproveitar ainda mais para aumentar o quê? A vascularização. O que vai acontecer? Com esse aumento da vascularização, tudo que você consumiu de nutritivo, sejam suplementos, seja a alimentação rica que você faz, de repente você tem uma alimentação muito boa, você come muitas frutas, verduras, legumes. A gente já falou sobre a importância de comer meio quilo de alimentos crus. Frutas, verduras e legumes todos os dias, no mínimo meio quilo. Então, se você tem uma circulação sanguínea deficitária, o que infelizmente começa a acontecer com o passar da idade e você faz uma massagem à noite, você vai fazer o sangue chegar na sua pele e você vai nutrir a sua pele de dentro para fora. Então, olha aí a importância, né? Fora que vocês sabem que com o passar da idade e com a queda dos hormônios femininos, do estrógeno, a gente começa a ter a pele seca. Então, aproveite, gente. Lembra aquela fórmula que eu passei para vocês, da manteiga natural? Fiz esse vídeo, tem lá a fórmula. É uma excelente opção para você fazer a massagem facial ou você pode usar um outro creme que você tenha na sua casa ou um óleo vegetal. Dá certo também e é muito positivo. Essa prática tem que ser diária, né? Para você ver um resultado, reverter alguns sinais de envelhecimento e até prevenir outros sinais de envelhecimento. Por hoje é só. Qualquer dúvida, é só perguntar. Respondo rápido lá no Instagram. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até a próxima!